Salve, loucos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Já quero falar pra você que não tá inscrito no maior canal com o conteúdo voltado para provedor de internet desse Brasilzão, você tá perdendo tempo. Então já clica em se inscrever-se aí e já deixa o like. Olha só, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing de uma máquina de fusão que o pessoal da Delta Cable enviou pra gente, a máquina da D-Net, tá? É uma máquina de ser... Não, depois eu falo. Vamos fazer o unboxing aqui primeiro, ver tudo que acompanha nessa máquina da D-Net e depois eu volto falando um pouco das especificações dela, tá? Então vamos lá, galera. Começar o unboxing da nossa máquina de fusão da D-Net, que o pessoal da Delta Cable enviou pra gente. Começar abrindo aqui. Lacre, olha só. A fita. Cara, abrir caixa é bom demais, na moral. Ainda mais abrir uma máquina de fusão. Meu Deus do céu. E olha só, a gente não vai ficar só no unboxing não, tá? A gente vai muito além. No próximo vídeo a gente vai pegar aí um cabo de 72, de 48 ou de 144 e vai botar essa máquina aqui pra trabalhar, que a gente quer ver o desempenho dela em campo, né? Mas antes de ver o desempenho em campo, vamos conhecer um pouco da máquina, certo? Tirando aqui da caixa. Vamos ver... Olha só! Vou virar pra cá pra vocês. Nem tirei do isopor ainda. O que mais? Tem o que aqui? Tem mais uma fita aqui, ó. Daqui a pouco a gente descobre pra que serve essa fita. Vou jogar essa caixa pra lá. Vamos tirar o isopor agora. Primeiro o isopor. Segundo o isopor. E... Vamos para... O unboxing da nossa máquina. Bom, vamos começar por onde? Pela máquina ou pelo kit de ferramenta? Vamos começar pelo kit de ferramenta, né? Analisando primeiro aqui a mala, tá? A gente tem um puxadorzinho aqui que a gente vai descobrir mais pra frente pra que serve. Acredito que seja pra apoiar o clivador enquanto você tá fazendo suas funções, tá? Desse lado aqui... Bom, as alças, né? O lugar de prender as alças aqui dos dois lados, tá? Vamos pro que interessa, né? Que é o kit de ferramenta que vem aqui junto com a máquina. E esse kit, ele é bem completo, certo? O que que ele vem aqui? Um alicate pra decapar fibra, tá? Vem um decapador de cabo drop. Olha só. Vem aqui um tubo pra você colocar o seu álcool isopropílico, tá? Uma lixeirinha e um clivador. Deixa eu puxar aqui o clivador. Olha só. É diferente esse clivador, né? Porque esse aqui é um clivador de alta precisão, tá bom? E ele acompanha aqui uma lixeirinha pra na hora das suas clivagens, ó. Você encaixa aqui a lixeirinha. E quando você for clivar a sua fibra, as pontas, em vez de cair no chão ou ficar furando o dedo, né? Todo mundo sabe que dói pra caramba. Ela cai direto aqui na lixeirinha. Tá? E lembrando, como eu falei, esse aqui é um clivador de alta precisão. Não é aquele clivadorzinho simples, tá? Vamos lá. Vem também um pincel, tá? Pra gente fazer a limpeza da máquina e dos equipamentos, né? Também de todo o ferramental que acompanha junto com a máquina. Deixa eu tirar aqui que na parte de baixo aqui tem mais coisa. Bom, vem um par de eletrodos extras, tá? Essa máquina, o eletrodo dela é pra 3 mil fusões. Mas também acompanha aqui um par de eletrodos extra. Então, essa máquina já vem preparada para 6 mil fusões. Olha só. Vem aqui mais um parzinho de eletrodos extra. A gente tá falando de uma máquina que ela já vem, tá? Da D-Net aí, preparada para 6 mil fusões, tá? Pessoal, e essa máquina da D-Net, essa foi o pessoal da Delta Cable que me enviou. Mas vocês encontram exclusivamente nos seus distribuidores aí, tá? Fala, ô, eu quero aquela máquina da D-Net, da D-Net, da D-Net. Tá bom? Vem aqui uma lanterna que a gente consegue utilizar junto com o carregador, tá? Com o carregador da máquina. Depois eu vou ligar, vou colocar ele em funcionamento aqui pra vocês verem. Agora é só o unboxing mesmo. Um diferencial é com esse carregador aqui que acompanha... Mas deixa eu tirar o resto aqui do carregador, vai. Então aqui é o carregador completo da máquina, né? A parte da fonte. Aqui uma subfonte, tá? Vou chamar de subfonte. Aqui esse é o cabinho que vai ligado na máquina pra carregar ela. Aqui a gente consegue acender uma lanterninha, né? Pro pessoal que trabalha à noite aí. E também a gente consegue carregar o nosso celular, tá? A gente consegue carregar o nosso telefone. Então eu também vou fazer esse teste pra ver se realmente carrega o nosso celular. O que interessa, né? Que é pra máquina de fusão. Vamos tirar ela daqui. Olha só. Abrindo aqui. Acho bem legal escrito aqui, grifado aqui, D-Net em cima. Tadá! Vamos ver o que acompanha aqui junto com a nossa máquina de fusão. Pessoal, lembrando que esse modelo aqui é o top da categoria da D-Net, tá bom? Que ele vem com power meter e também com fonte de luz embutido na máquina, tá? Vem aqui um manual. Não vou abrir. Vem um manual aqui da máquina. Bom, agora chegou na parte que interessa, né? A máquina de fusão da D-Net. Deixa eu tirar ela aqui. E eu gostei muito dessa cor com esse preto aqui, tá? Real mesmo, galera. É um laranja meio brilhante. Não é um laranja fosca. É um laranja meio brilhante em detalhes preto aqui da máquina. Na parte emborrachada aqui na parte de baixo, tá? Deixa eu tirar aqui a maletinha da nossa máquina. Colocar ela de lado aqui. Pra gente poder focar um pouco mais aqui na nossa máquina de fusão da D-Net. Tá bom? Então aqui é a nossa máquina da D-Net. É uma máquina de seis motores. Alinhamento pelo núcleo, certo? Ela possui fonte verificadora de luz e também power meter, né? Aquele laser vermelho e o power meter. Cara, isso sim é um diferencial de uma máquina de fusão, né? Ela veio aqui com algumas proteções. Deixa eu tirar o plástico aqui, lateral dela. Deixa eu colocar aqui. Vou tirar esse plástico de cima aqui também, ó. Acompanha aqui um plásticozinho em cima. Deixa eu tirar. A máquina é zera. A máquina é nova. Nova, nova, nova. Olha que coisa linda, cara. Isso, nossa. Essa sensação é a melhor do mundo. Vamos tirar um plastiquinho assim, ó, de alguma coisa nova. Foi o que eu falei. Ainda mais de uma máquina de fusão, né? Esse modelo de máquina exclusivo conta com dois anos de garantia pela D-Net mesmo, tá? A garantia é aqui no Brasil. Reposição de peças é aqui no Brasil. Tudo 100% brasileiro. Deixa eu ligar a máquina. A gente vê ela ligada aqui. Ela liga bem rápido, tá? Lembrando que a configuração dela você pode fazer através de aplicativo, tá? Através do aplicativo da D-Net que você baixa na Apple Store ou na Google Play. Você pode fazer as configurações básicas, configurações avançadas. Você pode definir quantas fusões essa máquina vai fazer por dia. Pô, eu quero ou as horas que ela vai trabalhar por dia. Eu quero que essa máquina só trabalhe das 8h às 6h da tarde. Quando der 8h da manhã ela vai começar a funcionar e der 6h da tarde ela não vai fazer mais nenhuma fusão. Ou você pode configurar também a quantidade de fusão. Pô, tudo pelo app. Eu quero que essa máquina só faça 30 fusões por dia. Quando ela bater a meta de 30 fusões por dia, ela bloqueia e não faz mais fusões. Tudo através do app aí por Bluetooth. É bem fácil. Eu quero que essa máquina só faça 30 fusões por dia. Então, aqui galera, a nossa máquina da D-Net. Vamos passar um pouco por ela. Bom, aqui não tem segredo, né? A parte da fusão. Os dois carrinhos aqui. Certo? Deixa eu fechar. Aqui é o forninho dela. A gente vai testar. A gente vai fazer fusão. Vamos testar o forninho, tudo. Aqui é a parte do forninho dela. Aqui desse lado. Vamos abrir aqui junto. É a parte de power meter e fonte de luz. Olha que legal. Na lateral dela. Desse outro lado, a gente tem a parte do carregamento dela, né? De fazer a... De carregar o nosso equipamento. E tem um botãozinho aqui que ele vai cuspir a nossa bateria para frente, né? Para fazer a remoção da bateria. Então, você pode também, na sua compra, se você quiser, adicionar mais baterias. Tá? Então, deixa eu colocar aqui a bateria novamente. E é bem fácil, né? Igual vocês viram. Apertei, a bateria saiu. Você joga aqui, aperta também. E a bateria já encaixa de novo. Né? Aqui a gente tem alguns botões aqui na parte da frente. Que é tudo relacionado às medições aqui de power meter e de fonte de luz também. Bom, na questão do RMA, como eu falei. Se você precisar enviar sua máquina para prevenção corretiva ou preventiva. Eles te enviam uma outra máquina para você não parar a sua operação. Enquanto a sua máquina está lá na manutenção. Depois eles te enviam sua máquina de volta e você devolve aí a máquina deles. Tá? Bom, para você saber mais sobre essa máquina, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para você ir direto para o site da D-Net. Pegar mais especificações sobre ela. Também vai ter uma lista aí com os principais distribuidores. Onde você vai encontrar esse modelo de máquina da D-Net. Tá? Só reforçando. Manutenção é 100% brasileira. 100% aqui no Brasil. Você não vai falar com chinês. E não posso deixar de agradecer o pessoal da Delta Cable que me enviou essa máquina. Para fazer o unboxing para vocês. Tá? Então, obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E aguarda aí o próximo vídeo. Onde a gente vai pôr essa belezinha aqui para trabalhar. Tá? E vamos fazer muita fusão com ela. Vamos testar aí o desempenho da bateria. Desempenho das fusões. Vamos passar um TDR também. Para ver a qualidade das fusões. Se ficou tudo filezinho. Tá? Então é isso, Lucas. Obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado, D-Net. Obrigado o pessoal da Delta Cable. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.